Tem uma entrevista com o Coronel Menezes, que serviu no Comando Militar da Amazônia e na 12ª Região Militar, nas áreas de Planejamento, Operações e Logística. Hoje é coronel da Reserva, foi superintendente da Zona Franca de Manaus também, está conosco para uma entrevista. Seja bem-vindo à programação, bom dia. Muito bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a nossa jornalista Rosiane, é um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã. Rosiane conosco também, vamos lá, Rosi. Bom dia, Coronel Menezes, seja bem-vindo aqui, bem-vindo à Band News Difusora, obrigada por conceder essa entrevista. Vamos começar aí pelo ato mais recente do presidente da República aqui no Amazonas, foi a ida a São Gabriel da Cachoeira, o senhor estava lá presente, inclusive acompanhou aquela agenda secreta dele em Maturacá, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho da avaliação sobre a ida dessa visita do presidente, relâmpago, a mídia nacional se viu surpreendida por essa agenda, mas aqui no Amazonas a gente sabia já de algum tempo algumas informações de que haveria essa agenda lá, e eu queria também saber o que o senhor pode dizer para a gente, do que foi feito, que reunião foi essa em Maturacá, lá no 5º Batalhão de Fronteira, que a gente ninguém teve acesso ao conteúdo e às atividades. Bem, primeiramente, essa agenda foi construída, praticamente aí há uns 30, 40 dias atrás, era a intenção do presidente vir ao Amazonas, só que agora privilegiando uma região estratégica, importante para nós, como a região do Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, e estamos também construindo uma ida dele nos próximos meses, uma segunda oportunidade no sul do Amazonas, onde nós teremos, onde nós temos hoje a fronteira agrícola do Estado, então estamos construindo. Então, com relação ao Alto Rio Negro, todos os brasileiros e Amazonas sabem a importância estratégica da cabeça do cachorro para nós. E aí, nós temos uma BR, uma BR 307, que liga São Gabriel da Cachoeira a Cucuí, onde nós temos um pelotão especial de fronteira lá em Cucuí. Cucuí é uma região de tríplice fronteira, faz fronteira com a Colômbia e também com a Venezuela. Atravessando o Rio, você tem os dois países, uma área sensível de garimpo, é uma área sensível com relação a narcotráfico. E aí, nessa BR que liga São Gabriel da Cachoeira a Cucuí, que é a 307, ela passa por várias comunidades indígenas, que ao longo de anos vêm sendo utilizadas de uma maneira, uma doutrinação ideológica muito forte nessas comunidades. E esses indígenas, eles querem, na realidade, algumas coisas interessantes que pediram ao presidente. Eles querem infraestrutura, eles querem saúde, querem internet. Então, nós combinamos, foi combinado tudo isso, e essa ponte que foi inaugurada, ela restabelece a logística de toda essa comunidade que vive ao longo desse eixo, dessa BR, que ela é uma BR que demanda para a tríplice fronteira. Então, extremamente estratégica. Além disso, além disso também, entre São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, Maturacá já é uma outra área, nós temos um pelotão especial de fronteira, fica na base do Pico da Neblina, aqui no estado do Amazonas. Então, na base dele, tem um pelotão especial de fronteira, é Maturacá. Inclusive, ele é conhecido como Sentinela do Pico. Lá, uma região entre São Gabriel e Maturacá, existe a maior reserva de inióbio do mundo. Então, também, o presidente aproveitou o deslocamento e sobrevoou esta área, que é estratégica, extremamente importante. Então, a agenda do presidente em si teve este foco, esta visão, privilegiando o campo militar. Então, não é só a ponte, é uma logística, é a importância da região e a presença do presidente foi muito importante, principalmente relacionada ao aspecto político, militar, indígena, e econômico como um todo. Então, de uma maneira geral, foi isso, Rosiane. Olha, o presidente recebeu críticas, como sempre, porque circulou lá entre as pessoas sem máscara, provocou aglomeração. Na fala dele lá dentro, que teve a live, pela presidência da República, ele também acabou sendo interpretada a fala dele como um gesto dos militares tomarem algumas ações, se for necessário, dizendo que o país não está numa normalidade. O que o senhor avalia desse tipo da conduta do presidente? ou o senhor também acha que é uma má interpretação da fala dele? Olha, não, eu vou te falar e quero colocar para todos os ouvintes da Band News Difusora o seguinte, muitas vezes, imagine só, você nos mais distantes rincões do nosso país, por exemplo, aqui ou lá no interior do Nordeste, as pessoas ouvem falar no presidente, mas ele não conhece o presidente. A pessoa quer conhecer, a pessoa quer conversar, a pessoa quer tirar uma foto, e isso reflete o carisma e a consequência do trabalho que o governo federal vem fazendo por todo o país. Então, o que eu assisti e tenho assistido nas diversas vezes que estou com ele é que, às vezes, ele tira a máscara para que as pessoas o conheçam, saibam quem é o presidente. Então, esse negócio da máscara, da aglomeração, tem um pouco de mimimi. Na realidade, tem uma situação ideológica que não quer que o presidente seja conhecido, porque ele não vá. E o presidente é uma pessoa muito carismática e popular, então ele tem que ir. Então, esse negócio da máscara é meio emblemática nesse sentido, até porque, se você verificar lá na live e também nos diversos vídeos, o presidente sempre pergunta, vocês já pegaram Covid? Então, a pessoa, ok. Então, ele conversou lá com os indígenas, ele chegou de máscara, depois ele tirou, conversou francamente, ele perguntou isso daí. Isso é um aspecto, né? E eu vejo exatamente isso. Lá, é sensível, por exemplo, essa comunidade lá do Balaio, 90 quilômetros depois de São Gabriel e também lá em Maturacá, uma comunidade indígena muito forte e que, o que o presidente constatou é que elas estavam, essas duas comunidades e outras, desassistidas pelo governo federal. Ou seja, o recurso, ele é colocado, mas chega um momento que não chega como deveria chegar. Isso foi uma demanda que os indígenas colocaram para o presidente. E é pública. Então, vejo isso, esse é o aspecto que eu vejo com relação à live. Nada de... Eu não vejo, no meu ponto de vista, dentro do... Olhando a situação como se o Brasil estivesse numa situação assim desconfortável sobre alguma crise, essa polarização, ela começou desde o início e não vai terminar até o final do primeiro mandato do presidente. E agora, no meu entendimento, ela vai se acirrar mais ainda por causa de 22. Fato é que eu estava saindo de São Gabriel da Cachoeira, cheguei sábado em Manaus, percorri dois municípios do Alto Rio Negro. Quando cheguei em Manaus no sábado à tarde, já tinha lá em alguns pontos da imprensa que o presidente Lula estava indo lá em São Gabriel. Você vê o impacto disso daí, dessa polarização e dessa visita do presidente a essa área. Falando em eleição 22, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu não sei se... Acho que a gente vai ter mais um bloco para poder encerrar a entrevista, mas eu tenho algumas perguntinhas para o senhor. Falando em eleição 22, circulou a informação com mais essa agenda e a sua presença muito próxima do presidente de que o senhor deve se coordenar a campanha do presidente aqui no Amazonas no próximo ano e que o senhor é o pré-candidato ao Senado. Isso está fechado? E se estiver fechado, quem é o candidato ao governo deste grupo? Bem, em primeiro lugar, a princípio, numa conversa que eu tive com o presidente, ele colocou que nós deveríamos coordenar a campanha dele no estado do Amazonas e seríamos o candidato dele majoritário a 22, prioritariamente ao Senado. Então, esse é o contexto que nós recebemos dele, essa é a diretriz e nós estamos trabalhando nesse sentido. Com relação ao candidato ao governo, nós ainda não fechamos um cenário com relação ainda, até porque o processo político nesse momento aqui no estado do Amazonas, ele é delicado, tem a situação do governador, tem outros pré-candidatos, então eu creio que mais à frente, até o final do ano, nós já teremos um horizonte melhor com relação a esse apoio. Eu conversei esse assunto com o presidente por alto, então ele falou, vamos jogar mais para frente com relação a com quem ou o que deveremos fazer. Algumas dinheiras de ação nós temos com relação a isso. Mas eu creio que essa decisão virá até o final do ano, essa luz aí no fim do túnel. O governador Wilson Lima tem feito vários acenos como aliado do presidente da República, ele está descartado nessa conjuntura, não está descartado? Olha, eu não conversei esse tema específico com o presidente, eu sou homem de falar a verdade, de buscar, a gente sabe que se a gente toca num assunto desse e fala a verdade, aí muda todo o cenário. Então, eu não conversei esse assunto com o presidente. Agora, na minha avaliação, eu vejo, sim, que desde o início deste ano, 2021, o governador tem feito acenos para o presidente, acenos positivos, acenos positivos, a administração dele, ele tem buscado liderar essa governança como um todo, tanto política quanto em outros campos e em outras áreas, eu vejo que está melhorando a rejeição dele para que ele tenha, ele está conseguindo melhorar e pode ser que seja uma opção. Certo. Coronel, eu queria também ouvir a sua opinião, eu preciso fazer mais umas três perguntinhas para o senhor, eu já estou recebendo uma pressão aqui da produção, porque eles têm que vazar o comercial e tudo mais agora pela manhã. Mas eu queria, eu não posso deixar de ouvir a sua opinião sobre os atos em favor do impeachment do presidente que ocorreram em todo o país e ocorreram também aqui em Manaus, onde o presidente teve uma boa votação e continua com uma boa aprovação. O senhor agora um pouco mesmo insistiu na questão da máscara, que diz que os adversários tentam usar contra ele, que ele faz uma espécie de pergunta ali quando ele chega se as pessoas já tiveram ou não o Covid. Mas essa também é uma conduta que vai em confronto com as orientações, inclusive para quem já foi imunizado, porque também pode continuar repassando o vírus e apresentar risco para quem tem problemas e pode agravar da doença. As pessoas continuam morrendo de Covid. O senhor acha que algumas coisas deveriam alterar na conduta do presidente ou podem ainda alterar para evitar que esse movimento gane força? O que o senhor avalia disso? Bem, eu não creio. Eu não creio. O que a esquerda, infelizmente, essa polarização, como eu falei, ela vai melhor, ela vai aumentar, esses ânimos vão se acirrar. A esquerda, várias lideranças da esquerda em todo o Brasil e aqui no Estado têm declarado abertamente que o presidente vai cair antes da eleição. Eu acho isso muito difícil. Então, eles estão declarando isso porque eles estão vendo a popularidade do presidente é altíssima. Se você medir como foi esse movimento de rejeição ao presidente nesse final de semana, ele foi fraquíssimo, reconhecido, inclusive, pelos membros da esquerda e por diversos articulistas. Uma coisa é inegável, o carisma do presidente, para onde ele vai, ele é bem recebido, ao passo que nenhuma liderança da esquerda, vinda principalmente daquele ex-presidiário, aonde chega não é bem recebido. E esses movimentos são completamente entendidos dentro do processo democrático. Acho muito difícil que haja realmente uma saída do presidente antes disso, mas esse é o objetivo da esquerda, tá certo? A popularidade do presidente é grande e isso é a grande diferença dos outros dois presidentes que tiveram impeachment, eles não tinham o apoio popular. A CPI da pandemia, na semana passada, durante uma live do presidente, na quinta-feira retrasada, na quinta-feira passada também se repetiu, ele fez algumas falas um pouco mais ásperas em relação aos dois senadores, vários senadores, mas vamos falar que os dois senadores do Amazonas que são membros da CPI da pandemia. E em meia sua fala topou na Zona Franca o que foi interpretado como ameaça à Zona Franca. Inclusive, nessa mesma fala ele elogiou o senhor, o senhor era decente, sério, e eu esqueci qual é a outra coisa que ele falou, mas... Honesto. Honesto, e que o senhor era um nome aí de opção para o Estado do Amazonas, foi uma provocação política ali do presidente também. O que o senhor acha a respeito dessa fala usando a Zona Franca de Manaus? O senhor foi superintendente. Qual é o risco para a Zona Franca de Manaus nesse contexto político aí de estranhamento e de distanciamento do presidente desses dois senadores? Bem, primeiramente, alguns pontos. Eu vou responder objetivamente. Essa CPI está sendo uma piada até pela presidência dela que o presidente dessa CPI é do Amazonas, infelizmente, e está aí num processo da Maus Caminhos com desvio de mais de 260 milhões na saúde. O relator não precisa nem se falar. E o presidente foi preso, a mulher dele, os irmãos, então, isso é uma piada. Bom, com relação à live do presidente, em nenhum momento o presidente, quando falou da Zona Franca, fez alguma ameaça ao modelo. E eu quero agradecer a você essa pergunta. O risco do presidente mexer com a Zona Franca é zero. Não existe nenhuma possibilidade disso. O que o presidente quis dizer naquele momento, Rosiane, por isso que eu agradeço essa sua pergunta, muito pertinente, foi o seguinte, ele estava falando no contexto de realizações dos governos militares, criaram a Embrapa, criaram a Ponte Rio Niterói e criaram a Zona Franca. E aí vem a brincadeira, esse modelo foi criado por nós militares dentro da visão de planejamento que nós sempre tivemos. E aí sim, ele fez menção ao nome do senador Omar Aziz e do Eduardo Braga para dizer o seguinte, eu vou colocar aqui a mensagem, vocês assumiram o governo do Estado, um por oito anos, outro por cinco anos e não fizeram nenhum projeto de desenvolvimento do nosso Estado, não apresentaram absolutamente nada e ainda mais, não construíram ou não montaram nenhuma UTI no interior do Estado e nós militares fizemos. Em contrapartida, tem o Menezes que é uma nova liderança política e é um cara sério, decente e honesto e aí cada um faz o entendimento dessa afirmação que ele fez em relação aos dois senadores e aí os caras se magoaram porque o índice de rejeição desses dois senadores no Estado ela é altíssima. Então, ele fez um contraponto e os dois ficaram de mimimi e para não perderem o bonde da história criaram um factóide, uma fake news dizendo que o presidente tinha ameaçado a Zona Franca. Isso realmente não existiu e aí houve um rechaço muito grande por parte das lideranças empresariárias do Estado. Bom, está aí. Quero agradecer ao coronel Menezes pela entrevista juntamente com a Rosiane Carvalho, nossa colunista de política. A gente vai, obviamente, o ouvinte que quiser acompanhar pode ver no site posteriormente a entrevista e quero agradecer ao coronel Menezes e também a Rosiane Carvalho e um ótimo dia para vocês. Obrigado, Arthur. Obrigado, Rose.